Boa tarde, Washington Mello, Rádio Central. Chamusca, seja bem-vindo novamente. Em 2016, o desafio era parecido, né? Guarani, na Série C, há quatro anos, e você conseguiu fazer um trabalho que acabou surtindo efeito, o Guarani conquistou acesso naquele ano. Agora você chega, né, depois de todo esse período, com o time na zona do rebaixamento. O desafio é parecido, Chamusca? Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu não diria parecido, né? Mas porque o Guarani, na verdade, é um outro clube do clube que eu trabalhei em 2016. É um clube muito mais organizado, estruturado, claro, sem nenhum demérito às pessoas que comandavam aqui em 2016. hoje nós encontramos um clube em uma condição muito acima em relação a condições de trabalho para o treinador e para os profissionais. Todos os departamentos funcionando. Já existe um elenco montado, né? Quando eu cheguei, existem algumas diferenças. Eu cheguei após uma eliminação, na primeira fase da A2 do Campeonato Paulista, e um cenário também na questão orçamentária muito difícil, porque a Série C você não tem recurso. O Guarani já se consolidou na Série B, vem fazendo boas campanhas, tem um elenco montado, fez um bom campeonato paulista. E penso que esse desafio, apesar de que nós estamos no início da competição, é um desafio grande, mas que a gente tem pela qualidade do elenco, por tudo isso que eu falei anteriormente, que o clube vem proporcionando à comissão técnica, a gente tem toda a condição de, nesse primeiro momento, sair dessa zona desconfortável, até porque, se você olhar a tabela da competição, é muito time com o mesmo número de pontos, diferença de um ponto, está muito pegado ali a parte de baixo da tabela. Então, a gente tem toda a condição, com uma sequência de bons resultados, de vitórias, que é o que a gente precisa, de sair, nesse primeiro momento, sair dessa zona da confusão, dessa zona complicada, e ir para a primeira página da tabela, e depois tentar buscar objetivos maiores. Mas, inicialmente, a primeira meta é que a gente saia dessa zona aí, que é uma zona complicada, e ninguém está satisfeito. A diretoria, os atletas, a comissão técnica, e principalmente a torcida. Então, esse vai ser um desafio grande, mas encontrando um clube em uma condição muito melhor para enfrentar esse desafio. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana, Marcelo Chamusca, boa sorte aí no seu novo desafio. Você foi apresentado na quarta-feira, o time já atuou quinta, você já deve ter conhecido os atletas. Como você vê esse perfil desse elenco? Qual diferente é da sua última passagem? O que você já deu para conhecer desse elenco do Bugri de 2022? Bom, boa tarde. Eu já havia assistido, na verdade, a gente está no mercado, e o meu mercado é muito Série B, então, eu já venho acompanhando o Guarani, acompanhei no Paulista, acompanhei vários jogos, acompanhei o jogo da Atom Bense, acompanhei ao vivo o jogo do Vasco, outros jogos anteriores, acompanhei Guarani e Criciúmo aqui, assisti os 90 minutos. Então, eu assisti vários jogos. Uma boa parte dos jogadores, alguns trabalharam comigo, acho que 100% dos jogadores já se confrontaram, fora aqueles que não trabalharam, já se confrontaram, a gente já enfrentou várias vezes por outras equipes. Então, diríamos que eu tenho um bom conhecimento sobre esse elenco, vi jogar, tenho uma boa leitura em relação à parte tática da equipe, e acho que nós temos uma equipe competitiva e essa questão de posicionamento de tabela é uma situação muito momentânea e que nós temos, com esse elenco e com esses jogadores, toda a condição de crescer. O Guarani fez vários jogos onde se apresentou muito bem, competiu bem, o último jogo foi um retrato disso, a equipe competiu bem, teve chances, no primeiro tempo, inclusive, nós fomos superiores ao Vasco, tivemos chances no final de ganhar o jogo, então, a gente está muito próximo de conseguir aliar a performance a resultado, é isso que a gente está precisando. E, quando se chega a um novo comando, é tentar ajustar, dentro de uma leitura que a gente vem fazendo junto com a comissão permanente do clube, departamento de análise, fisiologista, para a gente poder ajustar alguns pontos que vão ser importantes, já pensando no jogo do Sampaio Corrêa, mas, para esse momento agora, temos toda a condição de reverter com esse elenco aí, que é um elenco competitivo e, principalmente, os jogadores têm compromisso com o clube, isso é muito importante. Júlio Nascimento, CBN Campinas, Sede Família, bem-vindo de volta, professor. Obrigado. Chamusca, no Guarani, se tem diagnosticado que um dos grandes problemas tem sido a questão da ansiedade e da confiança. É o time que mais cria na Série B, mas é também um dos piores ataques, apenas quatro gols, uma média muito abaixo do que o time vinha produzindo nos últimos anos. Qual a sua grande estratégia para devolver essa confiança aos jogadores, diminuir essa ansiedade e voltar ao caminho dos gols nos próximos jogos? Bom, toda vez que você assume, boa tarde, primeiramente, toda vez que você assume uma equipe nessa condição, como eu estou assumindo um Guarani, são vários aspectos que vão fazer com que a gente consiga sair desse difícil momento. Você precisa trabalhar muito o retorno da confiança dos jogadores, porque se o time cria e tem construção, isso já é um bom caminho, é muito mais difícil quando você não tem a construção. Então, quando você já tem a construção e a criação das oportunidades, você já tem uma parte do processo percorrido. A gente fala que a parte, talvez, mais importante é a que a gente está precisando agora, que é o último terço, é o terço final. É o acabamento daquilo que foi construído com mais qualidade para que a gente possa fazer os gols e conseguir, através dos gols, firmar os resultados que a gente precisa para subir na tabela de competição. Quais são os aspectos que a gente precisa trabalhar? Confiança, a parte emocional, claro, de fato. Trabalho de campo, que diríamos que tem um fator atenuante na minha chegada, que eu vou ter, não terei o tempo que seria necessário, mas é um tempo que, dificilmente em clubes, quando eu assumi, em meio de temporada, eu tive, que é uma semana cheia para você poder trabalhar. Então, a partir de ontem, a gente já diagnosticou no jogo, esse é o trabalho também do treinador, que há essa ansiedade, por exemplo, no jogo do Vasco, se desenhou em várias oportunidades, a gente chegar no último terço em superioridade, 4 para 3, 3 para 2, 2 para 1, e não conseguir transformar essa superioridade no momento final, que é fazer o gol, para resolver o jogo, que é o que a gente precisava. Então, a gente vai trabalhar muito durante esses 4 dias que a gente tem, 4 a 5 dias, até sexta-feira, que é a véspera do jogo, para que, trabalhando o emocional dos jogadores, trabalhar um pouco com análise também, com vídeo, buscar situações que esses mesmos jogadores tiveram êxito em algum momento, e eles tiveram no clube, para que a gente possa resgatar a confiança, e através da repetição, através das correções, através do trabalho de campo, a gente possa melhorar, e fazer com que o acabamento seja um acabamento mais fino, e que a gente possa transformar a construção e a criação em gols, que é isso que o Guarani precisa nesse momento, para sair dessa zona incômoda. Boa tarde, Chamusca, Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Você já trabalhou com alguns jogadores aqui desse atual elenco, como o Leandro Villela, o Rodrigo Andrade, também o Iago, o que isso pode auxiliar nesse seu começo, e também nesse seu processo de trabalho no Guarani? É, o Lucas Ramon também, eu trabalhei no Cuiabá. Eu acho que são esses quatro jogadores, né? Maxwell, cinco, desculpa, Maxwell, que trabalhou comigo no Cuiabá, também. E todos eles, dicas de passagem, foram muito bem nos clubes onde nós trabalhamos juntos. Todos passaram bons momentos, jogaram, tiveram minutagem alta. Maxwell foi artilheiro comigo no Cuiabá, do Campeonato Estadual, em 2020. Então, eu acho que é muito importante quando você chega num clube e tem alguns jogadores, principalmente que viveram bons momentos em clubes anteriores. Isso reforça muito o discurso, não só o discurso do aspecto do comportamental do treinador perante os jogadores, essas questões humanas, né? Você ter a sinceridade, você ser justo, você ser coerente. Quando você tem, dentro do grupo, jogadores que já trabalharam e que podem avalizar em relação a essas virtudes, isso é muito importante. Outro ponto que eu acho importante, em relação às questões táticas de ideia de jogo, de metodologia de treino e transferência do que treinou para o jogo, quando você tem jogadores que tiveram sucesso também, eles podem passar essas informações e a gente pode acelerar um pouco o processo, apesar de que o processo que eu acredito mais é o trabalho no campo e a transferência desse trabalho para o dia do jogo. Mas é importante quando você tem jogadores, e principalmente jogadores, que você conseguiu ter êxito. Isso vai ajudar, principalmente no vestiário, nessa troca de informações que os jogadores têm no dia a dia. Hoje, com a velocidade das informações, o WhatsApp, em rede social, todos os jogadores e todos os treinadores, isso serve para os dois lados, a gente conhece todo mundo e eles também conhecem todos os treinadores. Mas é muito importante você ter, dentro do trabalho, atletas que conseguiram êxito. Eu acho que isso acelera esse processo de adaptação à chegada de um novo comando. Marcelo, tudo bem? Tudo bem. Marcos Ortiz, Rádio Web Planeta Guarani. Primeiro, bem-vindo de volta. Obrigado. Acho que você está se sentindo em casa também. Estou totalmente em casa. Fui muito bem recebido e estou muito feliz. E para marcar a sua frase, o impossível é só uma questão de opinião, dentro desse impossível ser uma questão de opinião, eu queria saber, acima do desafio de tirar o Guarani dessa situação momentânea, na tabela de classificação, qual foi o projeto apresentado pela diretoria do Guarani? É um projeto que visa o acesso? É um projeto que visa as primeiras colocações da competição? O que é que seduziu o Marcelo Chamusca a voltar para o Guarani nesse momento? Bom, respondendo, na verdade, as duas questões. O que me seduziu a retornar, primeiro, foi justamente o projeto que a gente já vem há algum tempo acompanhando, da diretoria do presidente, do próprio Michel, que está aqui do meu lado, que foi apresentado já para mim no ano passado. Nós não conseguimos, por detalhes, chegar a um acordo, mas desde o ano passado, que a gente já vem acompanhando todo esse processo, aliás, de 2018 também, 2019, 2020. Então, a gente já vem acompanhando, 2021, então, a gente já vem acompanhando passo a passo. E essa questão de melhora nas condições de trabalho, tudo isso que foi apresentado. Credibilidade de mercado, porque hoje o Guarani é um clube que os jogadores querem jogar no Guarani, pela visibilidade, pela organização do clube. Passo um pouco pelo que eu falei anteriormente. Hoje, todas as informações são muito fáceis. Então, o projeto que a diretoria me apresentou, que é um projeto sério, e a minha história aqui dentro do clube pesou muito para a minha escolha, porque eu tenho uma identidade com o clube, conheço uma boa parte dos funcionários, eu acredito muito nas energias, e a energia aqui foi muito positiva para mim, do clube, no momento que passei aqui, tive muito êxito. Então, tudo isso fez com que a gente olhasse com bons olhos o nosso retorno para o clube. As metas, na verdade, quando se começa uma competição e você tem um determinado nível de investimento, você vai estabelecer a meta pelo nível de investimento que você tem. Mas hoje, nesse momento agora, a gente está chegando, a situação de Itabel é uma situação difícil, então, não adianta eu chegar aqui agora para vocês, e para o torcedor, até eu não trabalho dessa forma, eu nunca trabalhei vendendo ilusão, eu trabalho com muita sinceridade, sempre muito realista. O momento nosso hoje, a gente precisa sair da segunda página e voltar à primeira página. Mas eu lhe digo com toda certeza e com muita convicção, nós temos, em todos os aspectos, condição de brigar por uma posição muito acima da posição que a gente está hoje. Só que hoje, eu tenho que focar sempre no próximo jogo, e o próximo jogo é o Sampaio Corrêa, e focar primeiro na gente sair dessa situação incômoda e poder estar em uma melhor situação. O campeonato é muito longo, vão ter muitas rodadas, são muitos desafios, mas eu acredito na organização do clube, acredito no projeto que o clube me ofereceu, vim com muita motivação, acredito nesse aspecto de que as energias aqui sempre foram muito positivas para mim, e acredito no elenco, nos jogadores. Então, eu vim com esse pensamento. E, a priori, nós vamos colocar toda a nossa energia, vamos trabalhar dia e outurnamente, para primeiro sair dessa zona de desconforto que a gente está hoje, e depois a gente buscar objetivos maiores, e a gente vai estar sempre conversando aqui no dia a dia, e quando for o momento que a gente estiver buscando esses objetivos maiores, tenho certeza que eu, com muita clareza, vou falar. Agora, nesse momento, o nosso primeiro foco, a nossa primeira meta, é sair dessa zona de confusão aí, e poder estar em uma posição de tabela que a gente possa almejar posições maiores na competição, e a gente tem toda a condição para isso. Marcelo, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Satisfação trabalhar com você mais uma vez. Satisfação é nossa. Muito bom de resenha, de trabalho também. Marcelo, você é tido como muitos, o rei do acesso, você teve vários acessos na carreira, série D para a série C, da C para B, da D para A. O seu ótimo, o seu último trabalho de sucesso foi no Cuiabá, embora você tenha saído no finalzinho, mas acho que o acesso passou muito pela sua mão. É, deixou, vamos dizer que eu tenho uns 50%, que eu deixei muito bem encaminhado. Eu saí na metade do campeonato com 36 pontos, aí o Alan Hall foi lá e complementou, fez um trabalho de excelência e complementou. Ótimo. E depois disso vieram os trabalhos de Fortaleza, Botafogo. Isso. E também aí o Náutico. Eu queria que você comentasse sobre esses trabalhos, o que faltou para você conseguir o sucesso que você imaginava nesses times, e também, Marcelo, você está desde setembro do ano passado também, analisando o mercado. O que você viveu nesse período de setembro até hoje? Você estava esperando a proposta, você rejeitou alguns trabalhos, o que você passou esse período de setembro para cá? Bom, em relação aos trabalhos, quando eu saí do Cuiabá para o Fortaleza, vislumbrei voltar à Série A, que eu tinha trabalhado pelo Ceará, eu subi com o Ceará em 2017, e trabalhei um período também curto na Série A, em 2018. Então, eu vislumbrava retornar à Série A, peguei um momento muito difícil, que foi uma transição, substituindo o Rogério, o Rogério Senne, que já estava há duas ou três temporadas como treinador. Então, durante a competição, com pouco tempo de treino, acredito muito também que uma boa parte do elenco ali, que eu encontrei no Fortaleza, já estava em fim de ciclo, tanto que no ano seguinte foi feita uma reformulação, e após essa reformulação, o Fortaleza classificou direto para a Libertadores. Mas saíram, se eu não me engano, mais de dez jogadores, foram contratados dez jogadores novos. E tive muito pouco tempo também para realizar o trabalho. E eu acredito muito nos processos. Primeiro, você precisa ter a continuidade do trabalho para depois ter os resultados. No Brasil, às vezes, se acelera o processo, e os resultados têm que vir na frente da continuidade, é o inverso. Então, isso aconteceu no Fortaleza. No Botafogo, eu fui para fazer um trabalho de reformulação, e foi muito bem feito, tanto que se você pegar uma boa parte dos jogadores que foram contratados na minha gestão, no Botafogo, hoje estão jogando a Série A pelo Botafogo. Ou seja, eu não usufruí dessa reformulação, porque eu fiquei seis meses, saí na metade do ano, mas eu participei ativamente de um momento muito difícil. Todo clube, quando ele é rebaixado da Série A para a Série B, ele perde na faixa de 70% de orçamento. E o treinador que chega, chega com muita dificuldade para remontar, porque precisa remontar. Não teve êxito, aí você tem que liberar muitos jogadores. A maioria das vezes, esses jogadores têm contratos de dois anos ou três anos com o clube, e o clube não quer ficar mais que o jogador. Então, tem uma série de situações ali que acabam interferindo. Mas acho que... Claro que eu queria ter continuado no Botafogo. Acho que houve um desgaste muito grande pelo Carioca, pela Copa do Brasil, pela reformulação em si, que foi preciso ser feita sem intertemporada, sem pré-temporada, sem nada. Eu cheguei, três dias depois, já estava estreando o Campeonato Carioca. Então, tudo isso foi feito durante a competição. E o Náutico, cara, não tem nem o que falar. Eu fui lá para fazer um processo, inclusive, de reformulação também, contratar alguns jogadores, e na prática não aconteceu nada disso. e eu trabalhei muito pouco, não consegui nem começar a colocar as minhas ideias. Então, basicamente, resumindo, os clubes que passei, foi isso que aconteceu de fato. Aí depois, cara, que eu saí do... Inclusive, depois que eu saí do Náutico, eu achei até que não viriam naquele momento, já estava meio que faltando, acho que, dez rodadas, alguma coisa assim, para terminar a Série B. Mas eu tive ainda mais três propostas da Série B, naquele mesmo período, só que eu achei melhor me preservar, segurar um pouquinho, me atualizar, ficar um pouco... Segurar um pouco para esperar começar o ano na equipe. Isso acabou não acontecendo. Aí apareceram algumas possibilidades, depois, durante os estaduais, mas que eu também... Foram projetos que eu... Que, assim, eu não vi consistência. E, quando veio a proposta do Guarani, eu fiz toda a análise, conversei com o Michel, por tudo que eu falei anteriormente, achei muito interessante o projeto do clube, o momento do clube, minha história no clube, tudo isso pesou, eu resolvi aceitar o desafio, e estou aqui motivado com... assim, com... não só um otimismo, mas com uma vontade muito grande de fazer as coisas acontecerem aqui, que eu sei o quanto é importante, não só para a minha carreira, mas, principalmente, para o torcedor bulgrino, que é uma torcida que... que a gente sempre teve uma relação muito boa, e eu fui muito feliz aqui durante o período que eu passei em 2016. Me aloguei um pouquinho, mas a pergunta necessitava. Foi longa, aí necessitava de uma resposta um pouco mais longa. Na verdade, na verdade, esse aceite agora, como se fosse uma primeira conversa lá atrás. Exatamente. Exato. Por isso que isso escolheu. E, algumas vezes que a gente conversou, a gente sempre falava sobre isso, que um dia poderia acontecer, até porque foi uma situação de mercado mesmo, de momento, e um detalhe ou outro ali que a gente acabou não conseguindo alinhar. Chamusca, pegando uma carona aqui na pergunta do Júlio Nascimento, que o principal problema do Guarani hoje é o ataque, né? Que não finaliza, que não consegue colocar a bola até dentro da casinha, né? Que é o jargão aqui do Júlio. Isso, exatamente. Você citou aí sobre o Maxwell, né? Que foi artilheiro, já trabalhou com você, mas o Guarani ainda não mostrou isso, né? Aliás, está quase um ano aqui e não fez nenhum gol. É um jogador que vem treinando aí no elenco, até estava esperando aí proposta, mas não apareceu ainda. Você pretende contar com o Maxwell? Você vai ter uma conversa com o jogador para saber qual que é o posicionamento dele. E mais uma, né? Ainda sobre atacante, o torcedor do Guarani ficou deslumbrado com um gol, não sei se você chegou a ver, do menino da base, o Felipe Klisman, fez um gol de bicicleta, né? No quebrado, falei, sub-20. Muitos torcedores já pedindo para que ele seja integrado ao elenco profissional. Você pretende conversar com o Alexandre Pena? Você tem esse perfil de dar oportunidade? O garoto, sendo 20 anos, ele que pertence ao Flamengo. Bom, em relação ao Maxwell, eu falei anteriormente, o Maxwell comigo foi muito bem no Cuiabá e também foi muito bem com o Cuiabá na Série B. Foi um jogador importante no acesso do Cuiabá, sendo determinante, entrando em alguns jogos, outros jogando como titular também. No campeonato estadual, ele foi o artilheiro do estadual lá. É um atleta que eu conheço e a gente vai conversar, sim, com o atleta. É muito importante a gente entender por que o atleta está tendo certas dificuldades. A gente sabe que o atleta tem potencial, mas, se de fato ele não performou, o meu trabalho é tentar fazer com que a gente melhore a performance do atleta e que ele possa entregar muito mais do que ele entregou aqui agora. Só que, assim, eu sempre falo isso, inclusive eu converso, às vezes, com o atleta, que quando o treinador chega, a conta, eu faço uma analogia como uma conta de banco. Os jogadores estão todos com a conta zerada. Não tem crédito nem tem déficit nenhum, nem débito nenhum. Ele vai, a partir daquele momento que você chega, ele vai começar a colocar crédito ou colocar débito, ou ficar negativo. E vale para todos os jogadores isso, porque sempre que se muda, eu cheguei em vários clubes com jogadores em situações muito difíceis que a torcida não queria nem ver. O jogador, o cara está aquecendo lá, você chamava, o estádio vinha abaixo. E a gente conseguiu recuperar em vários clubes, não são poucas as histórias. Se eu fosse contar aqui de um por um, seriam várias. Porque é assim o futebol. Existem situações, às vezes, que o atleta está em certa dificuldade e quando chega um comando novo, não é que o treinador que chegou vai fazer mágica. Porra, não é. Às vezes, você chega, o atleta tem um pouco mais de confiança no seu trabalho, porque, como eu falei anteriormente, até na resposta, ele já teve êxito com você, então, o que você fala para ele, isso tem um peso maior no aspecto emocional e mental do jogador. Então, qual é o trabalho nosso? É tentar recuperar todos os jogadores que estão no elenco, até porque, esse ano nós temos a questão da janela, não dá para você ficar toda hora descartando, descarta fulano, descarta... Não dá. A gente tem que tentar trabalhar os jogadores e recuperar. Claro, se em algum momento a gente entender, só que essa recuperação é um processo. É treino, o cara tem que mostrar para mim aqui no treino que ele é merecedor de uma oportunidade, tem que performar, ele tem que fazer gol no treino, ele tem que ser decisivo no treino, ele tem que cumprir a função tática no treino. Ele primeiro vai ter que ter merecimento no treino para ter as oportunidades e mostrar para mim, e ele mostrando para mim, ele vai mostrar para o torcedor e para vocês também, que ele tem condição de permanecer e ajudar o Guarani, que esse é o principal objetivo, é que o atleta melhore e possa ajudar o clube. Ele é um jogador que tem uma história e que foi contratado por isso. Ele não foi contratado como um aposta, ele foi contratado pelo que ele apresentou nos clubes onde ele passou, com bons históricos, inclusive. Então, seria mais ou menos isso em relação ao Maxwell. Qual foi a outra pergunta que eu falei? Tanto que eu esqueci da outra. Então, o que acontece de fato? Eu estou chegando, muita coisa para a gente absorver em todos os aspectos, e eu acho que até que na quarta-feira vai ter um jogo à tarde aqui da base, não é, Michel? Eu vou assistir o jogo, eu vou estar aí assistindo ao vivo, então eu já vou ver o jogador. Te digo com a maior tranquilidade, em todos os clubes que passei, coloquei jogadores da base e quase 100% dos clubes tiveram retorno de investimento com esses jogadores que eu coloquei para jogar. Não tenho nenhuma distinção em relação à idade. Para mim, se tiver talento, se tiver personalidade, e colocar o culete aqui para treinar e mostrar que tem qualidade e personalidade para jogar, vai jogar sem problema nenhum. Então, em todos os clubes, todos, sem exceção, onde eu passei, eu consegui colocar jogadores novos e talentosos. A Série B é uma competição de um nível muito difícil, a gente tem que ter muito cuidado para lançar um jogador, não pode atropelar. O jogador de base, tem momentos que são mais interessantes de você lançar do que em momentos de mais pressão, de mais cobrança, que é o caso de uma Série B. Então, tudo isso tem que ser analisado. Mas eu, de maneira nenhuma, vou deixar de observar e analisar, porque se o jogador tem talento e pode nos ajudar, tenho a certeza que, se a gente identificar isso, a gente vai dar oportunidade, sim, a ele ou a qualquer outro atleta que a gente tenda que possa agregar o nosso trabalho. Xamonso, você falou que a Série B é longínqua e complicada. E uma das questões que vem preocupando, talvez, o Guarani é o excessivo número de cartões amarelos. Isso, talvez, ao longo prazo, acaba perdendo elenco. Você vê que essa questão disciplinar, de cartões, pode ser melhorada para o time se manter estável ao longo prazo? Pode e deve ser melhorada. porque você colocou bem. Não dá para ficar perdendo atleta porque tomou o cartão, porque reclamou do juiz. Esse tipo de cartão que não tem fundamento. Existem momentos no jogo que vai tomar o cartão porque precisa tomar o cartão, porque isso faz parte do jogo. Mas a gente diminuir, tentar trabalhar o mental dos atletas, talvez, eu falo sempre, as minhas equipes, elas têm sempre número baixo de cartões. Se vocês pegarem, por exemplo, minha última passagem aqui, talvez o Guarani tenha sido uma das equipes mais bem disciplinadas da Série C. Pouquíssimos jogadores tomam um cartão vermelho. Eu, por exemplo, na minha carreira como treinador, a partir de 2012, nunca fui expulso do banco de reservas. Eu passo sempre isso para os meus jogadores. eu preciso estar equilibrado. Eu preciso passar uma imagem de que, por exemplo, o que eu tenho que me preocupar num jogo? Eu tenho que me preocupar com a performance da minha equipe e com a análise do adversário. O que eu posso usufruir? Qual é a virtude e qual é o ponto vulnerável? Árbitro, eu não tenho controle. Então, aquilo que eu não tenho controle, eu não posso gastar muito minha energia naquilo que eu não tenho controle. É isso, basicamente, que eu passo para os meus jogadores. Tento organizar da melhor forma a equipe para que a gente esteja sempre bem posicionado, inclusive nas transições defensivas, já com conceitos trabalhados aí, isso não é a coisa fácil, mas a gente consegue com o tempo para que a equipe esteja bem posicionada, diminua o número de cartões, fale menos com o hábito e tome menos cartão por reclamação, porque é muito importante que a gente esteja com todos os jogadores em condição, na maioria das rodas. Vai tomar cartão? Vai. Mas diminuir o número de cartões é um dos desafios que a gente tem e tenho a certeza que eu vou conseguir diminuir, porque na maioria das equipes que trabalhei sempre teve um número baixo de cartões amarelos e de vermelho eram muito poucos. Xamuzca, você é uma unanimidade em relação à história do Guarani entre os torcedores, respeitam muito o teu legado, principalmente por 2016, mas o atual momento, ele divide a torcida em relação ao teu nome no sentido de o Xamuzca é o cara certo, porque ele tem sucesso na Série B e conhece o clube, e a outra parte, entendendo que o Xamuzca talvez não seja o cara certo neste momento, porque ele gosta de começar o trabalho, pela necessidade da vitória e pelos trabalhos recentes que você já mencionou. O que você diria para essa torcida que ainda está insegura que você é o treinador certo para esse momento do Guarani? Essa resposta é a resposta mais fácil da entrevista, porque em várias equipes eu assumi, não diria na situação igual, porque o igual é muito difícil no futebol, mas similar. Por exemplo, eu vou dar rapidamente três exemplos de equipes que eu assumi que quebram um pouquinho esse rótulo. A gente entende que a maioria dos treinadores, por exemplo, eu sou um treinador que eu até falei aqui, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, a minha prateleira é a Série B. Apesar de eu ter trabalhado antes do Guarani aqui, em dois anos no Fortaleza com a Série C, fiz três Série C, duas pelo Fortaleza e uma pelo Guarani. E quando eu vim aqui eu não tinha subido, eu não tinha subido, eu tinha subido, na verdade, com o Salgueiro em 2013 e vim para cá e também tinha-se muita dúvida em relação ao meu trabalho e eu consegui o acesso logo no meu primeiro ano aqui no Guarani. Então, em 2000 e... vamos lá, em 2000 e... para ter uma sequência, em 2017, quando eu assumi o Ceará na Série B, eu assumi na décima rodada, na décima rodada e subi no final da Série B. com a campanha de excelência, onde já se tinha um elenco e sabe o que aconteceu com esse elenco? Nós contratamos mais três jogadores, de fato, dois viraram titulares, mas contratamos mais três, talvez três ou quatro, mas de fato, dois viraram titulares ali e nós conseguimos o acesso em 2017 e eu chegando na décima rodada assumindo um elenco que foi montado por Givanildo, inclusive sendo campeão estadual naquele ano. Em 2019, eu fui contratado pelo CRB na final do Campeonato Alagoano, na final do Campeonato Alagoano, fiz os dois jogos, perdemos nos pênaltis, o campeonato, as finais, e nós fizemos uma Série B de excelência, se eu não me engano, o CRB brigou pelo G4 durante toda a competição em 2009 e eu acho que acabou em sexto ou sétimo lugar em 2019. Foi, foi, se posicionou muito bem e aquela montagem chegando já no início da Série B, só que com o ano já começado, já tinha três meses de temporada. Fui para o Cuiabá, faltando doze rodadas para terminar, no mesmo ano, no mesmo ano. Voltamos a brigar pelo G4, inclusive, quando eu fui, fui substituindo da Machulho, que já estava há dois anos, não é, Michel? No comando. Conseguimos retomar na Série B campeão da Copa Verde, que nos deu a possibilidade de entrar na Copa do Brasil numa fase mais adiantada. Renovei o contrato, montei junto com a diretora do time e o time acabou subindo em 2020. Então, eu citei três exemplos de equipes que eu assumi durante a temporada e nós conseguimos ter êxito. Talvez até tenha um mais, mas essas, eu lembro bem, o Fortaleza também na minha segunda passagem, eu peguei já no meio do estadual e consegui fazer, inclusive, ser campeão estadual e dar sequência e continuar na Série C. Então, o treinador hoje, a maioria, todos nós, a gente, eu falo sempre isso, todas as vezes que eu vou ministrar alguma palestra, inclusive na CBF, que eu dou aula para licença A da CBF, para os treinadores de formação de treinadores, a palavra principal no futebol brasileiro é adaptação. É você se adaptar às características da equipe que você assumir, na condição que você vai assumir. Então, eu já tenho, diríamos assim, por tudo que eu citei, várias experiências onde a gente assumiu com o barco em movimento e conseguiu melhorar, conseguiu navegar relativamente bem, inclusive com conquista de objetivo, na maioria dos que eu citei, no CRB não deu certo porque eu acabei saindo, inclusive, e indo para o Cuiabá. Mas eu estou muito preparado, muito mais maduro, com muito mais maturidade, com o entendimento de que o desafio é grande, mas eu estou muito preparado e muito motivado para esse desafio. Chamusca, você ainda tem a semana inteira de preparação pela frente, mas no sábado já tem o primeiro desafio contra o Sampaio Correia, que, querendo ou não, é um confronto direto porque tem a mesma pontuação, só que nos critérios de empate fica um pouquinho lá em cima. Eu queria que você falasse, projetasse um pouco esse duelo, que por ser fora de casa também complica um pouco mais. É, jogo muito difícil, a característica do jogo, é sempre muito difícil as questões logísticas para São Luís, eu trabalhei no Sampaio também e já fui jogar diversas vezes, Copa do Nordeste, Série B, por várias competições em São Luís, é sempre um jogo muito difícil, a atmosfera do jogo, temperatura, o Sampaio é um time que, por excelência, ele sempre faz grandes campanhas e sempre valoriza muito o mando de campo deles, só que o nosso momento hoje, a gente não tem que ficar olhando muito para as adversidades, a gente tem que olhar um pouco mais para nós e trabalhar, e eu tenho, é uma filosofia que eu tenho, para mim, todo jogo é jogo de três pontos, independente de onde você vai jogar e contra que adversário você vai jogar. e aproveitar esses dias para não só conhecer melhor os atletas, porque trabalhando no dia a dia você conhece melhor, característica emocional, tática, eu já tenho um bom conhecimento, mas no dia a dia trabalhando você adquire mais, analisar o Sampaio, e a gente já viu alguns jogos do Sampaio esse ano, então a gente já conhece alguns jogadores que estão lá também já trabalharam comigo, conheço bem, Léo Condé, já joguei várias vezes contra Léo, é sempre jogo muito difícil, então a gente vai se preparar para um confronto difícil, mas nós precisamos ganhar, então a nossa preparação vai ser para fazer desse jogo o jogo mais importante do campeonato, que é um confronto direto como você falou, que não vai só dar os três pontos, a gente também vai tirar os três pontos do adversário que está diretamente ali brigando pelo mesmo espaço, então a gente sabe da importância do jogo e está dedicando muita preparação para que a gente possa fazer um grande jogo. Marcelo, são duas questões, mas elas estão bem interligadas, está recebendo um elenco com 32 jogadores, entre eles quatro goleiros, sobram 28 atletas de linha. Primeiro, eu queria saber se você considera esse elenco como suficiente para a maratona que é a Série B do Campeonato Brasileiro. E segundo, sobre a questão tática, todo treinador tem o seu conceito pré-adquirido, o jeito que ele gosta mais de jogar e tal, mas o Marcelo Chamus, que ele chega para o Guarani com um conceito pré-adquirido de jogo, ou ele vai adaptar o seu conceito de jogo para aquilo que ele encontrar dos seus atletas à disposição. Pergunto por quê? Porque nós vimos no Guarani uma insistência num 4-3-3 ou num 4-2-3-1, que absolutamente não trouxe resultados. Nós vimos o time muito relutante naquele sistema de futebol de muita intensidade, com atacantes recompondo muito sistema defensivo e com pouca qualidade na hora da finalização. O Marcelo Chamus pretende se adaptar a isso, taticamente, ou é muito cedo até para falar? Bom, quando a gente assume uma equipe durante a competição, eu acho que o mais importante para o treinador é entender e reconhecer a característica dos seus jogadores. Isso é muito importante. Para que, daí, então, claro, todo treinador, ele tem o seu modelo de jogo. Dentro do seu modelo de jogo, tem as fases do jogo. Nas fases do jogo, existem conceitos em cada fase. Como vou atacar? Como vou defender? Como vou transitar? Como é que eu vou organizar meu time para as bolas paradas? Claro, a gente vai fazer algumas alterações porque existem conceitos que o Daniel trabalhava e tem outros conceitos que eu vou trabalhar. Não existe, na verdade, nada no futebol que seja certo ou errado. Existe aquilo que te dá resultado. E aquilo que te dá resultado cria em você uma convicção e você vai passando nos clubes e vai tentando criar essas adaptações. Só que a gente não pode também querer fazer essa adaptação de forma muito radical e sair atropelando todo o processo. Então, qual é a ideia? A gente tem, pelo que a gente já viu, a gente tem algumas ideias para implementar. Essas ideias vão ser implementadas pouco a pouco. Alguns conceitos serão, de fato, trabalhados essa semana, já pensando no jogo do Sampaio, trabalhar muito a característica do adversário e tentar mexer nessa adaptação nesse primeiro momento muito pontualmente para que a gente possa conseguir, de fato, o que é o mais importante para nós, ter o resultado no jogo de sábado. Então, tudo que está sendo feito está sendo feito com muita análise e muita conversa. Desde quando eu cheguei a Manaus, a gente já se reuniu várias vezes com a comissão técnica, com os departamentos, sexta-feira passei o dia no clube aqui, hoje já vim de manhã cedo aqui, passei o dia. Então, o que a gente está tentando fazer é pedindo para que a comissão técnica não prive de nenhuma informação importante para que a gente possa tomar essas decisões. Mas, de fato, algumas mudanças acontecerão, porque toda vez que se tem um comando, sempre se tem mudança, sempre respeitando o comando que saiu e fazendo análise das características para a gente não chegar aqui e sair achando que tudo que vinha sendo feito e não é isso, está longe disso, tem muitas virtudes que a gente pode aproveitar e a gente vai tentar aproveitar. O tamanho do elenco, 28 atletas, 32, está excelente. Eu já trabalhei em elencos até em série B com número menor, mas essa faixa de 28 é um número muito bom. E falando nisso, acho que para precisar de peças, aproveita que as câmeras estão gravando aqui, que o Michel está aí do seu lado, você pode até usar essas provas, do que você precisa, entendeu? Você já deu uma analisada nisso, você acha que vai ser necessário chegar mais peças para você adaptar o elenco aí, Chamosco? Bom, existe, esse ano, diferente dos anos anteriores, tem a questão da janela de contratação, então, é até um fato novo, não é, Michel? Para treinador, para executivo, porque antes sempre ficava muito aleatório você se buscava as peças no momento que você queria buscar. Então, agora tem uma data definida para que seja feito isso. É muito prematuro eu falar para você de que o número de jogadores e posições, eu falar isso, primeiro que eu vou estar antecipando algumas situações que, na verdade, a gente precisa observar, não só em relação aos treinos, mas principalmente em relação aos jogos, mais é possível que se pontue nesse período em relação a algumas posições que vai ser normal até porque depois a gente não vai ter mais essa possibilidade, mas tudo com muita análise, com muita tranquilidade, sem atropelar nada e aí a gente volta a enfatizar a tal da conta bancária, né? Então, essa conta bancária ela vai valer muito a partir do momento que eu comecei a trabalhar e eu já comecei a trabalhar com jogadores, a gente olhar de fato quem é que vai colocar os créditos e quem tiver com muito débito, aí possivelmente talvez a gente tenha que buscar uma contratação ou outra dentro dessas necessidades. Eu sei que existe uma ansiedade muito grande por parte do torcedor, até por parte de vocês também, porque vocês já vêm acompanhando o processo desde o início, mas eu estou chegando agora, então eu preciso acompanhar um pouco mais, ser um pouco mais detalhista, observar um pouco mais para que eu possa tomar as decisões com embasamento, com comunicação, com o Michel, com o presidente e a gente, como eu sempre falo, a gente, as nossas balas, a gente não pode errar os nossos tiros, a gente tem que ser preciso nos nossos tiros, não só em relação às decisões que a gente vai tomar, como também aos atletas possíveis que a gente pode contratar. Tem que ser muito preciso para que a gente possa acertar o tiro, que isso é muito importante. e aí e aí A CIDADE NO BRASIL